A Aixila Vitória dos Santos Costa, de 10 anos, morta brutalmente pelo padrasto, foi sepultada nesta tarde. O momento foi marcado pela revolta e emoção. Um universo de dor e de saudade. No velório da pequena Aixila Vitória dos Santos Costa, de 10 anos, uma interrogação intrigava familiares e amigos. Como alguém pode ser tão frio a ponto de estuprar e matar alguém? Eu, pra mim, esse cara é um monstro que fez isso, né? Um monstro que, tipo assim, não tem tamanho, tá? Agora a família tudo sofrendo por causa de um monstro desse aí. No velório da paz, os domínios da dor, no trajeto em direção ao túmulo, no cemitério Bom Pastor, em conformismo pela vida interrompida, lágrimas de quem está perdida à procura de respostas. Nunca devia ter feito isso. Bom, ele matou ela porque tinha estrupado ela, né? Centenas de pessoas acompanharam a última homenagem. A criança era muito querida e agora todos só querem justiça. Todo mundo quer justiça. É a de Deus que a gente espera, né? É a de Deus. Da terra também eu sei que vai ter, né? Porque não vai ficar impune, né? Mas a justiça de Deus é a maior. A Aixila já fazia alguns trabalhos como modelo e foi encontrada morta dentro da casa em que morava com a irmã de cinco anos e a mãe na rua Itaguaçu, no alto do Ipiranga. A criança estava nua, com um corte profundo no pescoço e muito sangue na sala de casa. O autor do crime é o ex-padrasto da menina, Reginaldo Gomes Gertrudes, de 37 anos. Ele era procurado pela justiça por um homicídio em 2015. Segundo a polícia, o suspeito foi encontrado correndo, desorientado e com tornozelo ferido no centro de Ribeirão. A perícia confirmou que a vítima foi estuprada. Davi Florim para o Jornal da Clube. O autor do crime continua internado na Santa Casa. Quando receber alta, prestará depoimento na delegacia da mulher e em seguida será levado para a cadeia. A Santa Casa informou que Reginaldo Gomes Gertrudes ainda vai passar por cirurgia com a equipe de ortopedia nos próximos dias, mas ainda sem previsão de alta.